Faltando 21 minutinhos para as 7, vamos ao vivo agora com a participação da reportagem. Em Blumenau, o caso foi uma mãe, né? Ela já tinha medida protetiva, acho que o filho dela é dependente químico, né? Usuário de drogas. Aí o filho chega pedindo dinheiro para sustentar o vice, para pagar uma dívida. E a mãe, então, aciona a polícia. É isso, Cláudia Preti, uma ótima noite. A informação ao vivo no Cidade é contigo. É isso, Zanotto, boa noite para você e a todos que nos acompanham. E ela acionou a polícia através do botão do pânico. Isso aconteceu nessa quarta-feira, dia 12, no bairro Bom Retiro, aqui em Blumenau mesmo. Essa mulher de 62 anos estava em casa e quando o filho dela, um homem de 40 anos, chegou na residência, bastante alterado, ele pedia dinheiro para ela para pagar uma dívida de drogas. E essa mulher disse para os policiais que essa era uma situação muito recorrente, que muitas vezes ele já chegava alterado, cometia agressões e afins ali dentro da residência. Por isso que essa mulher de 62 anos já tinha até mesmo um procedimento contra esse filho. Ela já tinha uma medida protetiva de urgência, válida até o ano de 2025, contra esse rapaz de 40 anos. Ele precisava ficar longe dessa mulher. Mas, de forma recorrente, ia até a residência bastante alterado. Dessa vez, como ele estava muito alterado nessa quarta-feira, essa mulher então fez o acionamento da polícia militar através do botão do pânico. Os policiais militares foram até a residência imediatamente, conseguiram encontrar esse homem que, de acordo com os policiais, estava mesmo bastante alterado, bastante violento dentro da residência. Eles tiveram que, inclusive, algemar esse homem de 40 anos. Constataram aí que as informações da mulher eram verdadeiras. Ela realmente tinha uma medida protetiva de urgência aí contra esse filho de 40 anos. E ele relatou toda a situação. Diz que precisava de R$ 100 para pagar uma dívida de drogas. A mulher não tinha o dinheiro e aí ele começava a ficar violento, de acordo com o relato da polícia militar aqui de Blumenau. O homem, de acordo com a polícia, foi algemado, encaminhado à delegacia e agora permanece à disposição da justiça por descumprimento dessa medida protetiva contra a mãe. Uma mulher de 62 anos. Volto com vocês, Anoto. É importante nessa sua informação, né, Cláudia Pletti? Algumas pessoas ainda levam que a medida protetiva não adianta de nada. Vejam o caso. Já havia a medida protetiva, ela estava cadastrada já no Banco de Dados da Informação da Segurança Pública e ela aciona o botão do pânico, né, Cláudia, como você informava. E a polícia chega rápido e evita o pior, que ela pudesse ser agredida ou, de uma maneira até mais violenta, algo que pudesse levar à morte dessa mulher que vive esse drama. Porque, imagina, ela teve que chamar a polícia pelo próprio filho. Porque o filho, usuário de drogas, já estava cobrando o dinheiro da mãe para pagar a dívida dele. Então, é um caso onde o botão do pânico, mais uma vez, funcionou e a medida protetiva, consequentemente, também. Então, é isso aí.